Ela faz o penteado dela. Oi gente, aqui é a Mari, no vídeo de hoje é mais um vídeo da série Conhecendo as Faculdades de Medicina por meio de convidados que eu trago aqui. Se você ainda não viu nenhum desses vídeos, pelo amor de Deus, já tá na hora, né? Eu vou deixar um card aqui pra vocês assistirem e se atualizarem. A convidada de hoje é Julinha. Julinha estudou comigo no cursinho. Foi a primeira pessoa realmente próxima de mim que eu conheci, que passou na faculdade. E eu lembro que comemorar a aprovação dela foi uma coisa muito especial pra mim, pedindo coisa na rua, então assim, perfeita. Então nesse vídeo ela vai falar sobre diversas coisas do Einstein, incluindo um pouco sobre o método de aprendizagem deles, que é um pouco diferente do que a gente tá acostumado, sobre as matérias que eles aprendem no primeiro ano, incluindo algumas particularidades do Einstein nesse aprendizado, também os hospitais que eles têm acesso, as unidades básicas de saúde, e por fim um pouco dos desafios que ela encontra estudando nessa universidade. Então vai ser muito legal, espero que vocês gostem. E lembrando que a Ju usou como base toda a experiência dela que ela teve na faculdade pra gravar esse vídeo, mas ela também recomendou algumas fontes pra vocês pesquisarem, se aprofundarem mais nos assuntos. E eu vou deixar tudo aqui embaixo, na caixinha de descrição, então não esquece de olhar depois do vídeo. Lá tem o quê? Gente que tem canal no YouTube, tem conta no Instagram, inclusive da Val, que ela deixou usar algumas fotos do Instagram dela aqui no vídeo. Eu vou colocar o arroba dela todas as vezes que as fotos aparecerem. E além disso, o site do Einstein é uma ótima fonte de informações, tem vários vídeos lá, então assim, não esquece de checar tudo isso depois que assistiu o vídeo. Meu nome é Júlia, eu faço medicina no Einstein, eu tô na turma 4, indo pro sétimo semestre. E a convite da Mari, minha amiga querida do cursinho, em falar um pouquinho sobre minha rotina, sobre a metodologia empregada na faculdade. A primeira coisa que eu queria falar sobre, o método que a gente usa lá. Ele se chama TBL. Basicamente é o aprendizado baseado em grupo. A diferença dele, basicamente, é que a gente é dispostos em grupos de 6 a 8 pessoas, e eles são escolhidos aleatoriamente no início de cada semestre, então todo semestre o seu grupo muda. A gente senta em sala de aula de maneira um pouco diferente do usual. As mesas não são individuais, é uma mesona com as pessoas em volta do grupo. E a gente senta, sim, basicamente todas as aulas. A gente também recebe material de leitura prévia em todas as aulas que a gente tem. Tem o material para a gente fazer uma leitura anterior à aula, para a gente já ir sabendo o assunto. O material é postado no nosso portal do aluno, cerca de uma semana antes da aula. A gente tem uma mini-prova chamada TBL, mesmo nome do método. O TBL compõe a nossa nota final da matéria. Ele é composto de, basicamente, três etapas. A primeira é o iRAT, que é basicamente um questionário individual. É no computador tudo, geralmente com 10 perguntas, múltiplas escolhas, sobre o material prévio postado. Então, não são todas as aulas que são TBL, porque não são todas as aulas que vão compor a nossa nota. Geralmente, o professor da matéria escolhe alguns temas que ele acha mais relevante para dar aula de TBL, que a gente realmente precisa saber, que é super importante para a nossa formação. Depois a gente tem o iRAT. É o mesmo questionário, só que com o seu grupo. Você, basicamente, tira as suas dúvidas, você explica para o colega quando ele não sabe. Eu funciono muito, isso é bem particular, mas eu funciono muito quando as pessoas me explicam as coisas. O momento do iRAT é realmente muito esclarecedor para mim. A terceira etapa são os casos. Basicamente, são casos clínicos para a gente aplicar aquele tema que a gente fez a leitura e fez os questionários. Nos dias que a gente não tem o TBL, isso varia um pouquinho mais de matéria para matéria. Depende também do gosto do professor, digamos. Tem professor que prefere só caso clínico, e dentro dos casos clínicos, ele consegue construir a teoria. Tem professor que gosta de dar uma aula expositiva, dar um pouquinho mais a teoria antes dos casos clínicos. Na real, que assim, não foge muito de ter caso clínico na aula. Por mais que tenha ou não teoria, caso clínico sempre vai ter. A cada quatro semanas, a gente tem que fazer um feedback no nosso portal do aluno. É composto da autoavaliação e da avaliação de grupo. A gente tem alguns critérios já pré-estabelecidos, que você dá uma nota para o colega, para você. E depois tem um campo, assim, para você poder colocar algum comentário a respeito do colega ou a respeito de você mesmo. E é bem legal porque a gente tem um líder do semestre, geralmente algum professor de alguma matéria, que responde a gente, dá um feedback de uma visão, assim, dos professores, com a visão que ele teve dos seus colegas de grupo, do que você pode melhorar, os pontos positivos. E uma vez por semestre, esse líder do semestre te chama para conversar pessoalmente com ele, perguntar como você está, como está a adaptação, está sentindo dificuldade em mais alguma coisa. Então, assim, é uma visão bem sobre você e talvez nem tanto sobre a faculdade. O próximo tópico que eu queria falar são as matérias do primeiro ano. Um dos centros, assim, do primeiro ano é a morfologia. A morfologia inclui histologia, anatomia e imagem. A parte de anatomia, no Einstein a gente não tem cadáver, tipo, inteiro, assim. Nosso estudo é baseado em peças anatômicas, que, assim, realmente são muito boas. Eu não consigo dar uma opinião de comparativa, porque eu nunca tive aprendizado de anatomia com cadáver. Eu realmente gostei muito do aprendizado com peças. Eu acho que as coisas ficam bem mais delimitadas, bem melhor definidas. Aí a terceira parte que eu falei, a gente tem um estudo de imagem bem forte. Quase toda aula de anatomia a gente tem a parte teórica, a parte do laboratório de peças, e depois a gente tem o estudo de imagem. A gente tem alguns programas no laboratório. Tem um banco de dados, assim, insonância, raio-x, tomografia. Então a gente consegue ver as estruturas que a gente estuda na parte teórica e nas peças em imagem. Eu acho isso um diferencial muito interessante, porque eu acho que faz parte da formação de todo mundo, assim, saber ver imagem. Algumas aulas de morfologia também, a gente tem ultrassom. Eles levam a máquina de ultrassom pra faculdade, e a gente vê as estruturas mais importantes que a gente estudou realmente no ultrassom. A imagem a gente faz pra aprender a técnica de como segura, de como mexe e tudo mais no ultrassom. Ter contato com isso desde o primeiro ano acho que faz uma diferença bem grande. A segunda matéria, assim, que eu acho que é um dos focos do primeiro ano, é células de higiene. Essa matéria a gente aprende basicamente bioquímica, genética e conceitos básicos da imunologia. A gente também tem uma matéria chamada Humanidades, que compõe ética médica e filosofia aplicada, assim, à medicina, à prática médica. Outra matéria que a gente tem é conhecimento médico. A gente basicamente aprende delineamento de estudo, tipos de estudo, como analisar um artigo e ver se ele realmente é bom. É, assim, basicamente com você ser um médico informado, ter uma análise crítica, assim, de estudo científico. Aí uma outra matéria que tem só no primeiro semestre é Práticas Básicas, onde a gente aprende a fazer procedimentos básicos, como punção venosa, injeção intramuscular, subcutânea, passar sonda, calçar uma luva estéreo, enfim, procedimentos básicos, assim. Outra matéria que tem só no primeiro e não no segundo semestre é a saúde mental. A gente aprende basicamente uns conceitos de psicologia, eu lembro que a gente aprendeu o luto. E a outra matéria, muito importante, que vai acompanhar do primeiro até o último semestre, a atenção primária. No primeiro ano a gente aprende mais as leis do SUS, como o SUS funciona, que, assim, é extremamente complexo e eu, pelo menos, não tinha essa noção antes de entrar na faculdade. A gente tem acesso a três hospitais. O Einstein fica no Morumbi, um hospital chamado M. Boimirim, fica perto de Capão Redondo, perto, mas não é Capão Redondo. É bem grande esse hospital, assim, não imaginava que ele fosse assim, oferece muita coisa. E o Vila Santa Catarina, esse fica perto do Jabaquara, não sei se vocês conhecem São Paulo. O Einstein administra esses hospitais públicos, então eles são extremamente organizados. O hospital a gente começa a ir a partir do terceiro semestre, uma vez por semana, meio período. Então no primeiro ano, basicamente, a gente não vai para o hospital, mas uma vez por semana a gente vai para a UBS. Aí é onde eu queria chegar também. O Einstein administra, eu nem sei quantas UBSs, são trens de Paraisópolis, tem Campo Limpo, tem Mitsutane, são realmente várias UBSs. E no primeiro semestre, no segundo, a gente vai a essas UBSs uma vez por mês, basicamente, para, como eu falei, avaliar o local, ver como funciona a organização. A princípio, a teoria de ter leitura prévia é muito interessante, porque você já vai para a aula bem preparada sobre o tema, mas a prática não funciona bem assim. Algumas matérias, alguns professores demandam uma leitura prévia muito extensa, de, sei lá, 90 páginas para 4 horas de aula. E aí fica um pouco inviável encaixar isso na rotina. Se você faz a parte de algum órgão, faz algum esporte, eu, pelo menos, tento buscar algumas outras alternativas, algum resumo de alguém da sala ou das outras turmas, ou então assisto alguma videoaula que eu acho no YouTube. Mas o material que o professor passa na íntegra, muitas vezes, é bem extenso. E assim, chega um momento que você percebe que realmente não dá. Uma coisa de complemento, assim, da faculdade que eu sinto falta são as ligas acadêmicas. A gente não tem liga e, a princípio, a coordenação não permite que a gente crie elas. O argumento que eles usam para isso é de que a gente, às vezes, se especializa muito em algo. Talvez você dê muito enfoque para isso durante a sua graduação e não dê oportunidades para conhecer outras coisas que você também poderia gostar. Em contrapartida a não poder ter liga acadêmica, eles dão a oportunidade de a gente fazer tutorias. Eles disponibilizam o nome e o contato de vários médicos, principalmente do Einstein, para a gente poder entrar em contato, poder acompanhar esse médico algum dia, por algum período, com a frequência que a gente quiser. Fica bem a nosso critério. O que eles dizem é, a tutoria substitui a liga acadêmica, porque a gente dá a oportunidade de conhecer várias especialidades de uma maneira um pouco mais flexível. Na tutoria não tem muito compromisso, assim, você conversa com o seu tutor e você vai quando você pode, com a frequência que você pode. Assim, eu, Júlia, sinto um pouco de falta de liga acadêmica, eu acho que eu queria ter contato com isso na graduação. Adoro a tutoria também, mas eu não acho que uma coisa substitui a outra. Então é isso, gente, eu acho que faltou muita coisa para eu falar. Às vezes é meio rotineiro, assim, para a gente, a gente acaba esquecendo de enfatizar num vídeo. É isso, espero que tenham gostado. Um beijo, Mari, obrigada pelo convite. Foi um desafio, porque eu não sou muito de falar assim, tenho muita vergonha. Tchau, tchau. Então, gente, esse foi o vídeo. Eu vou deixar algumas fotos aqui passando também, que a Júlia me mandou, dos esportes que ela pratica. Porque, assim, gente, se eu fosse colocar aqui nesse vídeo tudo que tem para falar sobre essa universidade, sobre os projetos dessas, ia ser um vídeo enorme, não ia ter como. Mas espero que vocês tenham gostado e que tenha ajudado vocês a conhecer ainda mais essa faculdade. Se vocês quiserem mais informações, não esquece dos links que eu falei lá na descrição. E também, a Jú deixou o Instagram dela, caso vocês tenham alguma pergunta para fazer. É isso, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau.